Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bruno Vitoruzzo e no vlog de hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções de boosters de ganho. Então aqui eu tenho o Punch Box que vai ser o meu drive principal e eu tenho aqui 3 pedais que eu posso usar para essa função. O Tube Drive que é um Overdrive, o Buffer and Boost que é exclusivamente um Boost e o Compressor que também serve para essa função. Então vamos conferir primeiro o som do Punch Box. Vale lembrar que eu estou usando a minha Epiphone Les Paul nesse vlog, beleza? Então aqui galera, eu vou fazer um Power Chord com a guitarra e vou ligar o Tube Drive para vocês verem. Como ele injeta sinal, né? No caso desse pedal de Drive, você pode controlar a quantidade de distorção mexendo tanto no Drive quanto no Level. Porque quanto maior o Level aqui, maior vai ser o sinal que esse pedal está mandando para o Punch Box, então ele vai distorcer mais. E o Drive também faz isso. E o Tony vai ajudar você a timbrar, né? No caso aqui do Buffer and Boost da FURMA, ele tem a mesma função. A diferença é que o Buffer, esse pedal aqui, o Buffer and Boost, ele muda um pouquinho menos o som da guitarra. E o Tube Drive, ele acrescenta um pouco a característica dele, né? Que é uma característica de ter uns médios mais proeminentes e tal, né? E o compressor também serve, galera. O compressor, ele foi muito usado na década de 80, porque aqui no Brasil chegavam poucos equipamentos, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de importar as coisas. Então, às vezes, o cara tinha um Tube Screamer, né? Um pedal tipo aqui, o Tube Drive, que tinha um pouquinho ganho, né? Ou um Super Overdrive da Boss e tal. E a galera usava muito compressor para empurrar, né? E além do que, o compressor dá mais sustain também, né? Ele dá uma achatada no som, né? Não tem jeito, a função dele é essa. Mas ele também dá esse sustain e ele também serve como Boost. Então, galera, esse vídeo foi só para mostrar as possibilidades de Boost. Eu não sei dizer para vocês qual que é o melhor, varia muito de pedal para pedal, de cada combinação que você faz. Cada pedal de Drive que você substituir aqui pelo Tube Drive vai dar uma característica diferente somada ao Punch Box. Então, aí é uma questão de tentativa e erro de vocês realmente pesquisarem o que fica melhor para vocês. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil, galera. Meu nome é Bruno Vitoruso e até a próxima. Obrigado.